Música Documentos e laptops do segundo homem das FARC, Raul Reis, foram capturados na selva do Equador quando ele morreu em combate, 3 anos atrás. O governo colombiano entregou o material primeiro a Interpol para garantir autenticidade e depois encaminhou a um dos mais conceituados centros de pesquisa no mundo, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, que divulgou agora os resultados de 2 anos de análise. Um dossiê que confirma. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apoiou a guerrilha colombiana com oferta de dinheiro e pedido de treinamento militar para militantes chavistas venezuelanos. O dossiê registra também que 400 mil dólares foram doados pelas FARC à campanha eleitoral do atual presidente do Equador, Rafael Correa. O Brasil aparece pouco no dossiê porque a análise se concentra mais em Venezuela e Equador, além naturalmente da própria Colômbia. O Sem Fronteiras de hoje, além de analisar o dossiê, pergunta qual o destino da luta armada na América Latina e quais as implicações que a divulgação dos documentos de Raul Reyes tem para os países envolvidos. Em março de 2008, tropas do Exército Colombiano atravessaram a fronteira do Equador e surpreenderam, do outro lado, um grupo das FARC. Entre eles, um dos sete autos dirigentes da organização clandestina, o líder guerrilheiro Luiz Edgar Devia Silva. Nome de guerra, Raul Reyes. Ele se encarregava das relações internacionais das FARC, contatos com governos e simpatizantes estrangeiros. Reyes, ou Devia, morreu no confronto com as tropas. Deixou para trás farto material, de cópias em papel a discos de memória de computador e arquivos em três laptops, incluindo e-mails trocados com seus chefes e pessoas em vários países. Por que um experiente guerrilha líder, como Veyes, envolvido em contato internacional com a organização, por que ele deixaria-se tão importante informações? Isso é uma pergunta muito interessante. Reyes era um burocrata em camuflaje de camuflaje, em um sentido, e spento uma grande parte do seu tempo scolding seus subordinados sobre a necessidade de lidar com protocolos de segurança de informação, e não fazer coisas como cross-bordas com laptops full of information, ou enviar e-mails without encryption. E, ainda, ao mesmo tempo, durante quase a entidade da última década, ele estava decryptando mensagens que ele estava enviando e recebendo e estourando-as em seu próprio computador, totalmente aberto. E nós nos perguntamos, por que isso aconteceu? E eu acho que, sobre tudo, havia um sentimento com ele que isso não aconteceria com ele, que ele não seria capturado. Esta foi a matéria-prima que as autoridades colombianas, na época, chegaram a divulgar, em parte. Mas esbarraram no grande volume de dados disponíveis, o que dificultava uma análise às pressas para satisfazer a curiosidade imediata da mídia. Os colombianos sabiam que só a análise de uma organização independente garantiria credibilidade. Um primeiro ponto muito importante, introduz a verdade histórica de uma história recente, que ainda está em transcurso. Isso, por exemplo, uma coisa muito importante que faz é legitimar profundamente a posição do governo colombiano em toda esta história. É dizer, tanto Uribe quanto Santos, que era o ministro da Defensa, o principal operador e decisor de toda a política contra as Farc, e a relação com Venezuela, porque isso é importante. O Sem Fronteras conversou por telefone com o diplomata venezuelano Edmundo González Urrúcia. Ele afirma que parte da população de Caracas acredita se tratar de manipulação, mas que os documentos merecem ser investigados. O governo colombiano da época enfrentava ainda um grau de descrença da opinião pública, que conhecia suas brigas com a Venezuela e com Hugo Chávez. Já na época, diante das primeiras acusações de seu suposto coluio com as Farc, Hugo Chávez repetia sua ladainha habitual de que tudo não passava de manipulação imperialista americana para desacreditá-lo. O presidente Uribe é um criminal. Não só é que é um mentiroso, um mafioso, um paramilitar, e dirige um narcogobierno, e dirige um governo lacayo do Império Norte-Americano. Rafael Correa reagiu de forma semelhante na ocasião, quando seu foco principal de comentário não foi sobre suas supostas ligações com as Farc. E sim, a invasão do território ecuatoriano por tropas colombianas na caça aos guerrilheiros. Há encontrado 15 cadáveres de guerrilheiros, duas guerrilheiras heridas, em um campamento improvisado da Farc, é dizer, um campamento ambulante, feito com plástico, só para passar a noite, a dois quilômetros do território ecuatoriano, a dois quilômetros, perdão, dentro do território ecuatoriano, a dois quilômetros da fronteira, a dois quilômetros do rio Putumayo, é dizer, não há como equivocar-se em que aquilo era território ecuatoriano. O dossiê do Instituto Estratégico agora conclui que Hugo Chávez, embora relutante no início, cedeu o território da Venezuela para as Farc se abrigarem e treinarem venezuelanos. Seria para um possível confronto com suportes invasores americanos e inimigos internos, que, segundo ele, queriam dar-lhe um golpe de Estado. Quanto à ajuda da Venezuela aos guerrilheiros colombianos, o documento diz que Chávez explorou planos de fornecer armas às Farc, que teria oferecido 300 milhões de dólares à organização. O dossiê não comprova se ele chegou a entregar as armas ou o dinheiro. E o arquivo se encerra três anos atrás, com a morte de Reyes. Did he actually deliver the money to them? Well, this is one of the peculiar ways in which history unfolds. In November 2007, he offered the money and he began to discuss very specific ways of making that money available. Various kinds of transactions were considered and he even involved the government of Belarus in these discussions and an emissary of President Lukashenko actually came to Venezuela. I believe it was in January or February 2008. It's there in the report. to discuss a mechanism by which the Farc could be given weapons. So these discuss... Sorry, sponsorship in cash or in kind. That was the deal. Either they would get the money directly or they would be paid weapons, given weapons instead of that money. And so these conversations were very serious. They were progressing rapidly. But then on the 1st of March, Reyes was killed. And we don't know what happened after that in any detail, but I believe everything changed as regards to that plan. Do you believe... So in saying that, do you believe then that the offer was made by either the money or the weapons were not necessarily delivered? I don't think they were delivered. And I think it would be very unlikely now, given the overall economic situation of the Venezuelan government and the political situation with respect to Colombia. There is a reference in the dossier to unproven suggestions that Farc may have undertaken assassination of Chávez political opponents on behalf of the Venezuelan state. Although the report states that it could not be proved, that's a very great suggestion. Yeah, well... Do the documents point in that direction? They do very strongly. If I just put this in context, the Venezuelan government was very unsettled by just how close the April 2002 came to succeeding. You remember the coup? Yeah, the Pedro Carmo on Estanga coup. And they realized that they couldn't rely on the armed forces to support them in the event of that kind of unrest. They were also very concerned that there might be a second coup or other attempts at destabilization through that year. And so they drew up something they called the Contingency Plan, which involved the mass mobilization of their own supporters, that is, the supporters of the government, and what would essentially be armed paramilitary forces to, in their words, attack, neutralize, or liquidate opposition mobilization through sabotage and killings. And this security strategy was implemented by all sorts of elements within the Venezuelan government. We don't know whether Chávez personally knew of all the details or not, but what did happen is that a range of essentially paramilitary organizations came to the FARC during the rest of 2002, asking for and getting training in these kind of tactics. And beyond that, the DICIP, which is now called the SEBIN, one of the main Venezuelan intelligence services, came to the FARC in October 2002 and said they required experts in what they call pistoleo, in other words, shooting people with small arms. That's all in here? Yes, that's all in there. Making car bombs, experts in remote-controlled detonation, this kind of thing. Three or four people who would go to Caracas and carry out what they called actions on their behalf. And these operatives were then sent to Caracas. We're now getting to October, November 2002. And that's very clear from the archive. What isn't clear at all is whether the FARC actually did anything when they got there and especially what specific actions they were involved in. There seems to be, from what you say, some political logic in Chavez's association with the FARC. From his point of view, what was the benefit that he thought he could get by associating himself with the FARC? Absolutely. At his most expansive and optimistic moments, there was what might be described as an offensive logic to that in the sense that Chavez was interested in helping the FARC to take power in Colombia. But perhaps for the majority of the time, and more commonly, what he wanted was to cultivate and develop the FARC as an asymmetric capability on which he could depend, to defend himself against all kinds of threats which he perceived as threatening the survival of his regime. Sobre Rafael Correa, a accusation specific in the dossier of the Strategic Institute is that the FARC would have donated $400,000 for the presidential campaign. Do you have any evidence that Correa himself was aware of that? As part of the investigation, we also obtained testimony from a guerrilla who was in Ecuador in 2006. And this guerrilla reported during the second half of the year being the target of really sustained lobbying by Correa's campaign team. He had what he described as relatively frequent and intense contact with Ricardo Patino, obviously now a minister in Correa's government. And then finally, three telephone conversations with Correa himself. Now, Patino clearly was aware, according to the guerrilla, of why he was speaking to him at all in that they were desperate for money. In the conversation with Correa, money was not mentioned, but Correa clearly showed an awareness of the state of relations between him and the FARC. So obviously the FARC wanted to get some benefit out of that. Did they get any benefit? Are the links still there between Correa and the FARC? No, they didn't really get the benefits, and this was a source of significant disappointment to them. By the middle of 2007, it was becoming clear to the FARC that they hadn't actually developed a strategic relationship with the Ecuadorian government. And what they certainly didn't have were territorial guarantees for refuge in Ecuador, akin to what they enjoyed in Venezuela. No that's what it was referring to... ...